Tchau, 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 tchau Minha garota, meu ex, eu sou o Chico da Tiro Minha garota, meu ex, eu sou o Chico da Tiro Minha garota, meu ex, eu sou o Chico da Tiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL